3GB... 3GB harsh 1GB 8GB 3GB 3GB 1GB 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 2GB 1GB 3GB 1GB 3GB 2GB Essa é filha desse, é o atalho estúbios. Um beijo. Faz de novo, Nilson, declaração pra Regina. Mas pra quando um estúbio essa é filha desse? Filha de criação. Viii! Caramba, nem de criação não é não, Vista. É filha de sábio só de criação não é não. Você tem que falar que é filha de sólice, não de criação, Vista. O meu não quer dizer que eu confia, vai, se tiver, aguente falar que você é filha de sólice, eu sei que é, eu sei que é, eu sei que é, eu sei que é. Mas fala senhora, daqui a pouco eu choro e acho que tá com a mesa, eu vou ala dentro. Eu sei que é, eu sei que é, eu sei que é, eles iam pensar nessa grana, ó, chico, faz chico. Porque, mas nem isso que tá fazendo. Esse é o que eu falei que tá fazendo bosta ali não? É que o Franco tá fazendo, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. É o Franco tá na vila. É que tá na vila. Tá na vila. O Anís, falou que você não é pai dela não, nem de criação. . Obrigado, viu vinho? Agora eu vou atrapalhando. Obrigado mesmo. Para da vida disso aí, ó. Obrigado mesmo. Ó se é pra lá no pessoal, Dibet, vai lá no YouTube lá pra todo mundo ver, lá, ó, que. Obrigado mesmo. É, não é. Pelo tempo da verdade, da verdade, dele, do medo é o que eu sei que eu vou. Tá, velho? É muito obrigado. Mas a gente vai ver a dignação dela e você está abraçando ainda? Mas o meu caminho... Continuando. 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 Tchau, tchau. Aqui. Olha o fruto. Olha o fruto aqui dela. É dela que eu posso, sim. Depois dá a maniolim com o seu janeiro. Olha o meu filho ali. 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 Olha o meu filho. Você nunca falou? Você nunca falou não. Eu sempre falo com ele. Um abraço, um beijo, um carinho. Você não dá nada. Descarga tudo. Ele chega ao serviço e nem cumprimenta o menino. Boa noite. Boa tarde. Ele te explica isso. Diga. Diga. Mica. Ele sabe o nome. Fala. Fala. Você fala? Mestre, você fala. 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 Não. Não sei o que porra. Se a mãe não está, Luiz. Se a mãe não está, Luiz. Mas eu não filho. Mas eu não filho. Tua e tal. Tá bom, então. Tá bem, beleza. Fala pra eles já seguro. O que você fez? Gostei da palavra! Como é que você vai destinar depois? Opa! Cortou! Opa! 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 Qual é o que você fez? Vai para a luta então! . Vai para a luta então! Vai para a luta! Vai para a luta! Vai para a luta! . . E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí? É isso aí, e aí, e aí e aí, Matou. É isso aí, Angola? Está brincando, Angola? Tá brincando? É... É fita isso. Agora que você vai ouvir o que você vai falar. Fala. Você não vai falar ou é o seu filho? O que é que ele fez fazer a filha de você? Mas tá brincando. Mas ele tá definindo você. Eu sei, minha filha, mas tá brincando. Mas não faz isso mais o seu filho, não. Entendeu? Mas é que a minha tia é uma pessoa diferente. Mas ele vai colocar o meu filho depois. Não vai não, não vai não. Tem negócio de colocar isso aí? Eu gosto de colocar, c sundria! Nu a colocar esse aí. Entao quer cá, meu filho. Não vai estar com meu filho e assim. Eu não vou colocar não. Ele, não letra. Ele não coloca não. Ele não coloca mais o que você vai falar não no de todos. É o que você tá colocando com papeles? Não coloca! Quem não foi? Ele? Ele, é... Eu vou colocar Goldyada. Hoje hoje ele foi um ver. Tchau. O que foi pior? Hã? Vai, Luiz, aumenta o processo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá certo? Tá certo? Tá errado, Luiz. Por que você usa? Por que você usa? Por que você usa? Focalize aí. Quer só falar uma? Boa! Boa!